Você é médica? Você tá examinando a minha filhinha? É? O que que a minha filhinha tem, doutora? Ela tá dodói? É? O que que ela tem? Dodói. Dodói. E você vai dar um remédio pra ela? Pra mim comprar? Então escreve pra mim comprar uma receita pra ela assarar. Mãe. Tá receitando um remédio? E ela vai ficar boa? Vai? Vai ficar? É? E como que eu pago pra você? Como que eu pago? Por isso. Ah, com a maquininha de cartão? Então tá bom. Ficou muito caro? Hein? Ficou? 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 Ficou?